Ele cê. A ti bota no galho, deixa o teu sem capa Vem porra! Ai, ai, checa, tem duas Dão, eu, bota no galho, deixa o teu capa Ui, a troca do éJito, aquele pirica Ui, eu, balancete Pota no galho, deixa o teu capa Ai, ai, checa, vai, balancete Ah, ó, tá o galho dentro do pica, mano Só o lançamento Mamusage, mamusage Eu quero tudo aí Eu, bota em 150 Eu, bota em 150 Eu, bota no galho, é o cê Vou, bota no galho, é o cê Vai na troca do éJito, é nóis, né? Ejeusa.. Nah.. Cancidian.. Ay Ay… Cheira cá. browsers You're Getting off Ay Ay.. 드�NG You're getting off My island You're fixing On the way Transcrição e Legendas por Quintena Coelho